Dentro do mato, com muito tão passarinho Dentro do rio, sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Proto mais flores ao redor dos plananciais Amigos do Rio Uruguai Se lá no povo, entre os blocos de cimento Sentir no peito uma espécie de vazio Vinte a piazada, treta em seu apartamento Vinha pra costa, ouvir o rio no rio Rapaz, a noite, quando a lua vem cair E a brosa mansa na laranda tem início Aos amigos do Uruguai por parceria A correnteza chora e quenta por capricho Dentro do mato, com muito tão passarinho Dentro do rio, sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Proto mais flores ao redor dos plananciais Dentro do mato, com muito tão passarinho Dentro do rio, sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Proto mais flores ao redor dos plananciais Cada pesqueiro tem histórias e lembranças Cada alinhada busca um sonho pescador Aos amigos do Uruguai por parceria e quenta por capricho Aos amigos do Uruguai por parceria e quenta por capricho O rio sem pretensão de pescar mais Tenha certeza que o sol nasce mais bonito Então pessoal, essa foi a música Amigos do Rio Uruguai Gravada aqui nesse cenário, guia justamente o Rio Uruguai Então, lindo cenário hoje que a gente encontrou É isso, obrigado por terem assistido Até a próxima e tchau! Tchau!